E de volta com o programa Amigos da Viola, gente, aqui na cidade de Botucatu, aqui na Estância Sofia, recebendo essa dupla totalmente irreverente Super 10, que com certeza contagia o país inteiro, André Adriano. A gente só tem que agradecer aos dois, a toda a equipe técnica, aos músicos, por estarem aqui com a gente na gravação do nosso programa, tá certo? Muito obrigado, bão também. E é claro, eles vão aqui cantar mais modão bonito, mas antes, antes deles cantarem, eu quero mostrar o trabalho deles, é ou não é? Bão também, né Turico? Deixa eu mostrar aqui, vocês vão falando pra mim aqui, ô Bolinha, faz favor, dá uma de apresentador, segura a ficha do... É muita coisa aqui na minha mão, vamos lá, vamos começar por esse aqui, esse aqui é... É o mesmo. É o mesmo, tá certo, vamos lá, fala a respeito deles aí. Esse é o nosso CD e DVD. É, mostra lá pro Osmar, lá, aí. CD, DVD, Bebê Caiu e Levantar. Maravilha. Onde tem todos os nossos sucessos, comemorando 15 anos de carreira, tem o sucesso da rapadura, Bebê Caiu e Levantar, Você Não Vale Nada, A Gira e Hipoca Vai Piar, pra quem não sabe, a decomposição sozinha do Adriano, foi o nosso primeiro sucesso. Tá certo. Água de coco, o fora, Dose de Paixão, Ter de Volta o Seu Amor, todos os sucessos de André Adriano, sacramentado. Vou gastar meus 10 reais também. Então, é um CD que já tá vindo em todo o Brasil, pode também adquirir através do nosso site, que é o andreeadriano.com.br. Tá certo, tá aí todo o trabalho, então, 15 anos de André Adriano, vale a pena, um grande presente pra você presentear, que você ama, tá certo? Natal chegando, né, Tio? Natal tá aí, beleza, bom demais. Deixa eu deixar... Como diz você, bom também. Bom, obrigado, Baleia. E a família agradece. A família agradece, beleza. Beleza. Bom, vou escutar então esse outro sucesso aqui, que é claro, quando chegou nas rádios, arrebentou. Chegou a rapadorinha pra você lá? Chegou a rapadorinha. Beleza, rapaz. Nós adoçamos o Brasil inteiro com essa música. Com certeza, com certeza. Um grande marco na nossa carreira e eternamente temos que cantar essa música, que é a música da rapadora, que marcou a nossa carreira. Mas a guarda e o pessoal de casa estão fazendo a composição agora, que se chama insulina. Insulina. Pra combater, certo, a quantidade de açúcar que vocês ingeriram com a música rapadora. A diabetes, a adquirida com a rapadura, vocês combatem com a insulina. Chegou o meu, André Adriano, vai lá. 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 É, André? Rapadora. É com o rapado. Ou então liga pedindo a música do André Adriano. Rapadura nela. Ela é bonitinha, ela é forte, ela é grela Eu vou dar um jeito, eu vou cuidar dela Vai ficar fofinha, uma cinerela Eu vou dar um grau e me casa com ela Já tomou bomba, vitamina, ela adiantou Já fez consulta, foi tudo que botou Eu descobri o remédio da sua cura Peguei a cana e preparei a rapadura Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar tão linda, vai ficar tão bela Rapadura nela, rapadura nela Vai ficar gostosa, vai ser bom pra ela É, beleza!